Mas Prezi, como é que você compra uma moto na Yamaha Belcar Moto de Goiânia e traz aqui na Avante Cavazaki Mobson? Já explico, vem comigo! Devo me apresentar, eu sou o Prezi dos canais diários do Prezi, um apaixonado por viagens, mototurismo com sustentabilidade e tudo mais que envolve conhecer regionalismos e culturas, viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. Já viajei por todos os países na América do Sul de moto, sozinho, mais de uma vez e com pouca grana. E claro, por todo o nosso lindo Brasil, do Iapoque ao Chuí. E estou aqui para compartilhar tudo isso com você, seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Olha essa motinha, cara, que top! Essa aqui é a mais completa das 300. Quem disse que não pode ter uma 300 Trail Premium? Essa aqui é show, mano. Já vem completinha, até com baú. Massa, né? As máquinas aí, ó. Vamos dar uma olhada, vamos dar um giro aqui para vocês verem. Valeu, irmãos! Valeu, parceiro! Valeu, Andrezão! E aí, bacana, aqui dia de sábado tem um coffee break aqui bem bacana. A galera desce para cá para ver as motocas novas e tal, conversar sobre moto, conversar sobre assuntos de viagens de moto, que é o que nos interessa. Fala aí, meus amigos! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diário do Prezi. Hoje eu estou com figuras ilustres aqui, como vocês podem ver. Mas aqui, ó, dois fomentadores de sonhos, por que não? Do lado de cá, o Dengles e o Contini, que está viajando, né, o Dengles? Representando aqui a Kawasaki Avanti Motos aqui de Goiânia. E do lado de cá, o Júnior e o Ronaldo, meus amigos das antigas aqui também. Representante da GIVA aqui em Goiás, Distrito Federal. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre os acessórios da minha moto. Primeiramente, eu preciso agradecer esse pessoal que está me dando a força aí no projeto, né? Principalmente o projeto Alaska Overlander, como você já acompanhou aí no vídeo passado aí. E também na compra da minha moto nova. Em que sentido? Na compra dos acessórios. Assim que eu falei sobre que eu ia pegar a Lander 250, o Dengles e o Contini, que é da Kawasaki, já é meus amigos das antigas. Como eu já falei para vocês aí nos vídeos, a gente aqui em Goiânia não tem essa inimizade comercial. Claro que existe a parte comercial da coisa, mas por que não ser amigo de todo mundo, né? E essa é a função de todo mundo aqui. E aí o Contini e o Dengles me chamaram e falaram, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar todas as acessórias da sua moto usando aqui a loja Kawasaki Avanti Motos, que eu ganho um desconto maior. E aí eu já cresci o olho e falei, ô que legal, já é um apoio e tanto, né? E aí falando em GIVA, o Ronaldo, que já é um parceiro meu das antigas também, já entrou na área também junto com o Contini e falou, não, então a parte de acessórios da GIVA, a gente consegue um desconto a mais, porque eu vou falar com a diretoria lá da GIVA e a gente consegue alguma coisa a mais aí, né? Porque a GIVA, cara, não tem o que falar, né? É hoje, e fabricante de melhores acessórios para autociclismo e viagens longas de moto aí, como essa que eu quero fazer. Dengles, obrigado a você e o Contini, depois eu falo com o Contini aí. Valeu? Prezi, obrigado, sucesso na viagem, que Deus te prevençoe, lhe proteja e dê muita saúde para que você faça essa viagem na melhor forma possível. Tudo de bom. Pessoal, não se esqueçam que todas as instalações dos acessórios serão feitas aqui na nossa oficina multimarcas e também Prezida irá viajar com o seguro viagem da Kawasaki Avanti Motos. Aí arrepia, mano, olha, o que que é isso? Vocês têm um presentão de Deus aí, Valão, mano, já estão até perdendo a fala aqui agora, mano. Mas obrigado a você, vocês aí têm me dado um apoio grande aí, enorme, a gente te agradece muito, pode saber que a parceria está firmada aí. Valeu? Obrigado. Obrigado. Júnior e Ronaldo, obrigado mais uma vez aí. Cara, nossos amigos aqui, ó. Eu não falei ainda, mas sempre quando eu faço minhas viagens, minhas expedições, principalmente para fora do Brasil, o Ronaldo tem inclusive me dado uma assessoria por trás dos acessórios, que não é só vender acessórios, né, cara? É falar para que que ele serve, como que é a funcionalidade dele e por que que eu escolho sempre os principais acessórios da moto, eu faço questão de ter GIF, porque eu tenho assessoria e apoio desse cara aqui, ó. Nadal, obrigado você aí pela parceria. Prezido, eu achei legal no início você falar aí, questão de sonhos, né? Cara, eu acho que isso é uma coisa que a GIF se preocupa muito, o sonho, que você cair na estrada, né, e principalmente você ter aquela chance de mobilidade melhor, aonde que você pode carregar os seus equipamentos, os seus acessórios e tudo isso, a GIF se preocupa com isso no Brasil. E ficamos muito felizes por estar com você e fazer parte desse sonho, dessa história sua. Eu que agradeço o apoio e parceria com vocês aí. Falando em parceria, olha o nosso Alas Contro, como é que tá? Olha aí que bonito, tá acompanhando aí no vídeo, né? Apesar que ainda não tem nenhum patrocinador oficial ainda, quem sabe a GIF, a Kawasaki não entra aí numa proposta pra gente aí. E aí, galera, que bacana, né, cara? O apoio que a gente tem dos amigos aqui também é muito forte, graças a Deus. Eu agradeço muito, eu fico até, cara, sem graça e muito lisonjeado com isso aí. Inclusive da parte de vocês também que tem apoiado o canal e acreditado no projeto aí. Porque, mano, não é fácil, cara. A gente que produz conteúdo passa cada coisa. E no próximo vídeo da sequência desse aqui já vai ser a chegada da minha Lander 250, mano. Eu não vou espichar muito o assunto aqui nesses acessórios, eu vou dar só uma pincelada porque eu ainda vou fazer um outro vídeo que é instalando esses acessórios aqui na Kawasaki, tá? E aí, como eu já expliquei no começo, né, cara? O pessoal tá me dando uma força aí, eles vão me dar desde o descontão que eu tive nisso aqui, cara, até a instalação, que é até sem graça, cara. Mas é mil vezes obrigado a todo mundo aí, valeu mesmo, cara. Ah, vocês viram o meu novo microfone? Olha que bacana, cara. A Sarah Monique é muito bom, tá vendo o áudio, melhora bastante, né? Tô pensando no drone, mas isso aí já é um assunto mais pra longe, então... Você vê esse tanto de coisa aqui, você fala, nossa, como é que uma pessoa vai colocar esse tanto de coisa numa motinha 250 cilindrada? Eu mostrei aqui no vídeo que eu deixo aqui pra você da Tenerê 250, onde eu fiz praticamente os mesmos kits de acessórios que tá aqui, eu tô mudando pouca coisa, então aqui eu não vou falar sobre preço e peso, como eu já fiz aí, que se você quiser acompanhar, eu vou deixar o vídeo aqui no card, que já dá uma média, pasmem, apenas 30kg de acessórios. Não tá tudo aqui, tá? Tem mais acessórios pra colocar também. Como se você comprasse uma moto original de fábrica e colocasse uma criança pequena ali, e mandar na garupa, mesmo porque a moto suporta mais de 150kg de carga, então não vai ser esse aqui que vai atrapalhar a moto, né? Isso aqui vai ajudar a reforçar mais a carga da moto, essa é a ideia. Porque eu não tô fazendo aqui um vídeo apenas pra Lander 250, o vídeo não ficar focado só na galera da Lander ou da Tenerê 250. Por que os meus acessórios são escolhidos a dedo e pesado e catalogado principalmente? Porque quando estamos falando de uma moto com baixa cilindrada ou baixo cavalo, você precisa priorizar peso além da qualidade. Então não basta ir enchindo a moto de acessório, porque senão é a primeira subida, você tem que ir de primeira. Tá, mas sem enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui com o descanso central. Eu não sei por que as motos não vêm com o descanso central de fábrica, mano. É chapanta. Alguns acessórios fazem questão de ser de uma marca específica, porque eu recomendo você estudar nos fóruns o seu modelo de moto e ver o que o pessoal tá falando de um acessório específico que você quer colocar. Estude sobre ele, o que o pessoal tá falando de pontos positivos, negativos. Porque eu sei, por exemplo, que nesse descanso aqui, se for de outra marca, ele costuma arrastar enquanto a pessoa tá fazendo curva ali, alguma coisa. Já relataram isso aí. Chapanta, não acontece isso, cara. O próximo acessório, como eu já disse, é o protetor de mão. Cara, esse aqui ajuda muito na hora de atravessar uma montanha, uma nevássia, que tenha neve e tal. É da Scamp, simplesmente pelo fato de não ter aquela armação de ferro aqui, que é pesada. Nada, nada, vai mais um meio quilo, 400 gramas. Mas é de grão em grão que a linha enche o papo, né? Bacaninha, levinho, ó. E além disso aqui, eu sempre uso essa polanha de guidom, que é essencial pra atravessar chuva e frio. Tomadinha de força. Precisa, né? Toda moto tem pra carregar muitas coisas. O importante é ter chavinha e tal. E mais importante ainda é ter fusível, tá? Eu não gosto de usar a parte elétrica da moto pra fazer esse tipo de instalação. Então, você usando direto na bateria, com o fusível, você tira o risco ali de um curto, alguma coisa assim. Mesmo que esse aqui, ó, já só de olhar, vê que é uma coisa xing-ming, não é uma coisa de qualidade, como a gente tem outros produtos aqui. Protetor de farol. Muita gente não fala sobre esse aqui, ó. É leve, prático, bem levinho. Tem aquele de acrílico, que cobre todo o farol. Eu não gosto daquele modelo. Pela estética e porque ele suja muito e tira muito o foco do farol. Esse aqui nem tanto. E eu acho ele mais bonito e tal. Suporte de GPS. Esse aqui, inclusive, foi escolhido adentro porque os outros que eu vi tinham uma ferrinha aqui no meio. E nada nada é mais uns 50 gramas a menos pra economizar no peso da chiquita aí. Não é mesmo, Eduardo? Aqui, ó, vai um Garmin Zoom 396LM, tá? Por que que eu fico sem muito tempo, mas não compro um GPS paralelo? Eu já vou até deixar um vídeo pra vocês aqui, onde eu explico tudo sobre como criar roteiros no Google Maps e enviar pro Garmin. Você pode usar pra outros GPS também. Vem, inclusive, o próprio celular, o Google Maps. E eu sou muito grato por ter aprendido isso aí e ter aplicado na minha última viagem, porque foi muito eficiente. Reforço de quadro, irmão. Capão diferenciado porque tem três pontos. Tem um ponto de fixação a mais do que os outros concorrentes aí. Não sei. Tem mais o problema de trinca, de quadro e nem de cubo traseiro. Sim, falei, prova. Aqui tá aqui, ó, onde eu mostro essa animação, que eles mudaram-se desde 2018. Reforço nunca é demais, né, cara? Além do peso que tá ali atrás, é muito off-hold que a gente pega, né? Então, o reforço é baratinho e é leve, não vai atrapalhar a moto. Muito pelo contrário, vai estruturar mais a moto ainda. Farol de LED. Esse aqui não é aquele qualquerzinho de xinguilinho que a gente vê no Mercado Livre. Esse aqui é a mesma coisa, que é AliExpress, mas é um material bem mais resistente. Sobre a legalização do farol auxiliar na moto aí, a galera tem recebido multa, tem aparecido esses relatos. Eu tô pensando em fazer novamente a legalização perante o Detran e no Inmetro, como eu fiz na Tenerife 250, onde todos os acessórios foram legalizados e regularizados perante o Inmetro e o Detran. E eu acho que eu vou fazer isso de novo na Lander. É um saco fazer aquilo lá, cara. Ah, tá aqui o brinquedinho da vez. Que é tão importante que eu já fiz até um vídeo específico sobre o protetor de cárter da Prisma 3D. Levíssimo, cara, ó. Eficiente, alumínio, um design bacana. E, cara, todas as furações aqui, elas são projetadas pra fazer uma ventilação melhor no motor e proteger. Onde eles me mandaram de brinde, ó, mais uma sapata aí pra descanso lateral da moto, que é muito útil e eficiente. Cara, adorei esse presentinho que a Prisma me mandou aí. Prisma 3D, obrigado aí mais uma vez. Agora eu deixei a GIV pro final, porque, como eu falei, esses aqui foram escolhidos a dedos. Uma ideia que eu nunca usava e passei a usar a partir da Tenerife 250, que é a bolsa de tanque. Achei muito eficiente esse negócio aqui. E vamos de GIV de novo, por que não? Claro que eu mudei o modelo da GIV, não é? Eu tinha aquele modelo anterior da GIV, eu achava ela mais grandinha. E essa aqui, por ser mais leve, mais compacta ali no tanque da moto, eu acredito que vai fazer a mesma eficiência de uso, porém mais leve, peso. Quando eu falo que o produto da GIV é diferenciado, a Yamaha fez uma parceria com a GIV pra fabricar os próprios bagageiros traseiros, dos baús traseiros, tá? A própria Lander 250. Inclusive, esse aqui é o que eles vendem como original Yamaha. Bacana, né? Esse aqui é o suporte do baú lateral da moto, que eu já vou mostrar pra vocês. Um reforço de quadro a mais também. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que ele ajuda a dar um reforço a mais na moto aí. Ah, moleque, olha aí. Vou ter de novo, ó, o baúzinho lateral GIV E22N, que eu usei na TNZ 250. Gostei, aprovei, não quero mudar pelo, principalmente, ó, peso, cara. Não basta você ir colocando qualquer baú lateral na moto não, tá? O baú, quando ele passa as larguras, das dimensões do guidom, a polícia pode combatecer aí. E eu deixei por último esse aqui, ó. Ah, menino. Esse aqui eu gostei, viu? Eu ia colocar o baú traseiro da moto, o mesmo que eu sempre usava. É sempre o E47 que eu sempre usava aí, né? Mas aí agora a GIV lançou esse aqui. Cara, olha esse novo baú da GIV, cara, que eles fizeram. Modelo Blade, cara. Que perfeição, mano. Olha aí a abertura diferenciada dele, mano. Nossa, cara. Um acabamento melhor do que o E47, tá? Principalmente aqui, ó, no fechamento dele. Não é aquele sistema que você apertar, basta você fazer esse aqui, ó. Tá que é chato. Bacana, né? Dá pra você colocar luz de freio, seta e tal. Mas não vou fazer isso não, né? Não, acabou. Vamos ali que tem mais coisas pra mostrar pra vocês ali. Estou agora aqui na Belcar Mods em Goiânia. Porque daqui vai vir um acessório original da Yamaha, inclusive da Lander, da própria Lander. Vamos lá fazer o unboxing aqui, ó. Essa aqui é a bolha original da Lander, cara. Nem sabia que tinha esse aqui original. Eu sempre optei de comprar as bolhas da moto, assim, paralelas, no Mercado Livre e tal. Mas a galera dos fora estão recomendando que aquelas paralelas costumam dar problema. Não é que todas vão dar. E aí eu vou colocar a original mesmo da Lander. Nem sabia que tinha. Que bacana, né? Esse aqui eu vou colocar aqui mesmo na Belcar Mods. Já tá aqui mesmo, entende? Já aproveita a viagem e já coloca aqui mesmo. Tchan tchan! Piloto automático pra moto. Rápido, eficiente, barato. Não fico sem nas motos. Que é ultra importante você ter um bichinho desse na sua moto. Muito melhor que aqueles outros de punho. Aquelas outras engenhoca que você instala ali, né? Esse aqui é muito prático, tá? Ah, agora sim. Vamos falar de um dos principais acessórios que toda moto deve ter, cara. É o protetor de carenagem. É o protetor de motor, né? Eu vou de novo no Endurance Protetores. Olha aí que da hora, mano. Não fico sem o meu Endurance nas motos aí. Primeiro, peso. Das marcas aí, esse aqui é o mais leve, tá? Quando eu coloquei na Tenerife 250, esse da Endurance era o único que tinha 4 pontos de fixação e apoio na moto. Enquanto os demais só tinham 3 pontos de fixação. E aí o que acontecia? Quando a moto tombava ou você tem algum acidente ali, que seja grave ou leve, a moto amassava, empurrava a carenagem pra dentro, estragando aí a moto aí. Não cumpria muito bem a sua obrigação. Enquanto esse aqui não, ele segurava firme e forte. Por isso é importante você estudar antes de sair colocando qualquer equipamento baseado na opinião dos outros. Porque é bonitinho, né? Ou tem um plásticozinho a mais ali e tal. E esse aqui, tem pedaleira bacana também, né? Então, novamente, eu vou de Endurance de novo aqui na motoca. Tá, mas vamos aos números, né? Se eu fosse comprar todos esses acessórios que eu listei aí no vídeo, eu iria gastar hoje R$ 7.321,00. Em modo normal, de mercado livre, essa loja comum e tal. Fora isso, não acabou os gastos. Porque antes de eu sair em expedição pro Alasca, aí eu ainda tenho que comprar mais coisas aí. E dentre elas as mais caras, tá? Um GPS Garmin Zumo 396. E um aquecedor de manopla também, que ajudou muito quando eu passei pelas cordilheiras. É essencial esse tipo de acessório, né? Ou seja, com esses R$ 7.321,00, mais os R$ 3.700,00 que eu vou precisar pra comprar o GPS e a manopla aquecida, eles ficariam por R$ 11.021,00. Maluco do céu! É muita grana, velho! É praticamente 50% do valor da moto em acessórios. Imagina, cara! Nunca que eu ia comprar esse trem aqui sozinho desse jeito. Tá louco, mano! Mas o que eu faria, então, pra reduzir esse valor, né? Visto que todas as motos que eu tive, eu coloco mais ou menos esses mesmos acessórios e tal. Não é muito difícil, não. Por exemplo, o baú, você pode colocar um baú mais barato, o E47, que é um terço do valor a menos aí, né? Bolsa de tanque, tem mais baratinha. Baú lateral também, eu iria colocar o E21N, que é a metade do preço. O próprio GPS Garmin Zuno 396, eu iria esperar pra comprar lá, mas quando eu estiver saindo, né? Como é um GPS modelo novo, ele foi lançado aí a 6 mil reais. Hoje, pelo mercado livre, você já assa a 3 mil e 200 reais. Tem GPS mais barato? Tem, com certeza, mas com certeza eu não vou jogar dinheiro fora. Meu dinheiro não é lixo. Como eu já falei pra vocês, eu prefiro ficar sem ou guardar um dinheiro pra um bom tempo. Que não vai me deixar na mão aí, nas horas mais difíceis aí. Não quer dizer que tudo que é mais caro é melhor, mas já a chance de estragar ou dar uma pancha e deixar na mão é menor, né? E quanto ao GPS Garmin, eu também não tô ali numa aposta com a própria Garmin, né? Pra ver um apoio. Eles ainda estão analisando a minha proposta, então ainda eu não recebi resultado. Mas independente disso, né? Eu vou ter que ter esse GPS aí. Caramba, mano. 11 mil reais, cara. Imagina se eu fosse equipar uma... Vamos longe não. Uma moto de médio porte aí. Uma CB500X, uma V-Strom que seja, né? Imagina uma Max Trail 1200 aí pra equipar pra uma longa viagem dessa, colocando acessórios assim. E aí eu penso, não é que tá caro. A gente que ganha pouco. Deixa rolar aí, não reclama não. Porque tá bom demais que a gente consiga ter essas coisas assim, né? O importante é você conseguir se realizar com o que tem, ser feliz com o que tem. E bora rodar, mano. Toda moto vai. Por isso que às vezes eu prefiro ir com a moto menor, de baixo cilindrado, mas que eu consiga manter, né? Tem os filhos que você consiga criar. Mas a gente consegue, cara. Com fé em Deus, trabalho e a gente consegue as coisas honestamente aí. Nada é tão gratificante quanto a conquista de um sonho e com o esforço de um trabalho honesto, não é mesmo? E claro que até pra eu sair em viagem, que seja aqui na América do Sul ou pro Alasca, vai ter outros acessórios ali em detalhes pra complementar alguma coisa e tal. Então, no caso, eu também não entro nessa conta aqui, mas vai ter com certeza. Eu ainda vou ter os pneus Mitas E07 com a câmera de ar reforçada de 4mm da Mitas também, que foi um conjunto que nunca vi igual, cara. Banco do Pedrinho. Já me perguntaram se eu vou colocar de novo o banco do Pedrinho na Lander ou não. Eu preciso testar a Lander pra ver se o banco original dela, que mudaram, inclusive, eu vou suportar, aguentar ficar com ele ali, porque eu não tô afim de gastar mais. Mas nem devo, né, cara? Vamos fazer um esforço aí pra aguentar a bunda de ferro aí, né, mano? Também quero ter o Sport Gen 4, né? Que esse é essencial, é pra segurança, inclusive. Eu estou em processo de análise, de apoio com eles lá também. Acredito que não vai dar nada não, mas esse, infelizmente, é dinheiro que a gente tem que gastar. E também o kit da Alpenstar, né? O novo Andes 3. Eu vou ver se eu consigo um desconto com alguém aí. Preciso, mas você pagou 11 mil reais de acessórios nessas motos? Não, gente, pera lá, vamos reformular aqui. Se eu fosse comprar tudo isso aí, daria os 7.320 reais, né? Mais os 3.700 do GPS, que dá os 11 mil e pouquinho aí. Só que eu paguei até agora 3.763 reais. É o foi que eu tirei do bolso pra pagar isso aí. Massa, né, mano? Que da hora. Porra, mas 3.700 foi um ganho e tanto, né, cara? Eu aprecio tantos de acessórios aí. E assim a gente vai realizando nossos sonhos. Eu quero você lá comigo também, sonhando junto aí, viajando junto comigo aí, hermanos. E a Chiquita chega amanhã, hermanos. Eu nem tô ansioso pra conhecer a Chiquita e ela também tá ansiosa pra me conhecer. E assim a gente vai trocando cartas de amor escondidas aí, vai e tem. Então o próximo tema desse vídeo é a chegada da minha Lander 250, a Chiquita. E obrigado a você por mais um vídeo. Abraços e bora rodar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri